Música Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui pra mostrar meu material escolar 2018! Gente, pra quem não sabe, eu gosto muito de material escolar. Chega essa época e eu já... Material escolar... Voltar as aulas! Então, eu vou voltar minhas aulas esse mês ainda, dia 29 de janeiro. É... Bom, vamos começar... Vamos começar aqui com esses papéis aqui, que é mais pra escola. Eles pediram... É... Papel quebrão... 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 Crepão... 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 Papel crepão e eu escolhi esse pink e esse azul. E pediram cartolina Glitter Peguei essa dourada, verde Verde e amarelo E essa verde Verde, na verdade eles pediram Verde E amarelo Só que não é colorido Essa daqui Eu não sei o que é Deve ser, não sei gente O que é isso? Se vocês sabem, coloca aqui embaixo Esse daqui é um TNT gente TNT branco Agora Esse daqui Gente Esse daqui é folhas fit Só isso Um mini dicionário de português Um mini dicionário de inglês E um mini dicionário de espanhol Flanela Fita crepe Folha de amasso É, canson Papel canson Esquadro Tenho O outro esquadro Grande Esquadro de desenho Gente, eu escolhi esse Esse que é muito fofo Eu adorei ele Ele É um Estoujo É bem colorido Bonitinha De 24 cores Da Faber Castell Vai vir Ela é muito boa Ano passado eu também usei dessa Lápis de cor É 36 cores Esse lápis É aquele lá Que É aquele lápis que Vem 24 cores também Que desenha em papel preto Olha Ele é bem legal Ele tem umas cores neons Bem bonita Olha Da Faber Castell E ele é bem bonito Né gente Ele tem essas cores aqui Cola com glitter Da Faber também Muito bonito Vem uns glitters Muito legal Compasso Fita Fita dupla Face Fita Esse daqui é fita aqui Não sei qual o nome dela Duas colas bastão Paneta Todos os anos eu compro Ou Eu uso a mesma Porque ela dura muito Bem legal Né Tem É um verde esse daqui Na verdade Não é amarelo Um verde Um roxo Um rosa E um azul Que eles pedem Duas de cada uma Então no caso Usa seis É canetas azul Vermelha E preta Pede em seis Preta Mesmo A régua Rosa Muito bonita Né Esse lápis normal Que eu sempre pego O ano da Bic É Esse daqui Eu peguei esses lápis Enfeitadinhos Da Faber Da Faber Castell Muito bonitinho Eles Tem de bolinha De estrelinha Esse da Não sei Como que é o nome disso É aquela Drip Da Sorte Não sei Coraçãozinho Essa borracha aqui Da Faber Peguei Rosa e verde Tá relevo Dois pincéis Um é Não Não tá escrito Mas eu sei Que é pincel Dois pincéis Um mais grandão E um pequeno Um dele Difa texto Né Destaca o texto Que tá escrito Eu peguei Eu peguei o mesmo Do ano passado Que eu peguei Um rosa E um amarelo A gente sempre usa Essa tinta guache Cola líquida Apontador Corretivo Daqui de caneta Transferidor De cola quente Grosso e fino Tem desse fininho E tem do grosso Três de cada um Uma caneta permanente Preta Aqui Não tava pedindo Mas eu peguei Esse lápis De tabuada Gostei muito É E É bem legal Muito bonitinho Tem a tabuada Eu vou usar a mesma pasta Do ano passado Porque pasta Eu não uso muito Na minha escola Sério E tá novinha Olha aqui Dá pra ver se deu Aí depois eu só vou Trocar isso Bom Vocês devem estar perguntando Sayuri Cadê os cadernos? Eu vou buscar Estojo É pra caneta Borracha Lápis de escrever E E apontador Então É esse daqui Ele é pequenininho Ele é super fofo É Buscar É ao lado Positivo Não sei Mas ele Mas ele imita Uma caixinha de suco Gente É muito fofo Parece que você tá bebendo suco Mas Olha aqui Ele é um estojo Muito fofo Adorei ele Essa daqui De unicórnio A minha agenda A minha agenda É essa Esse caderno Dez matérias Muito fofo Que é esse Da Que Dormirão Gente Eu adorei Esse Adorei Ele é muito legal Ele é muito grande Ele tem um negócio De guardar a folha Aqui Aqui A figurinha É muito fofo Aqui A figurinha Muito fofinha A figurinha É Esse é Aqui A guarda Acho que é da matéria É da matéria Eu acho E a folha É assim É não E a de trás É Tem três minutos Olha E a folha É igual Aí é assim E aqui 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 É o que É o que É o que É Muito fofo Muito fofo Ele vai comer Super Que é de Banana Bananinha E ele é Super fofo Super fofo Cheio de bananinha Aqui Aí a gente abre Aqui a rovinha E aqui Tem um A folha De colocar A folha E aqui 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 É o que É o que É o que É o que É a matéria É o que É a matéria Aí a folha Com a É o que É o que Aí ele é Aqui Aqui Tem a Terra E aqui Ele é Aqui E tem Cadê Não O que Aí É de Cadê No Que é De Unicône Ahu Gente Cadê Gente, eu ia comprar todos de unicórnio Mas aí eu me encantei por ele Então eu levei um de unicórnio Eu me apaixonei com esse E tem uma coroína do unicórnio E esse unicórnio é super Tomlé Então acho que é isso Meu materiais de 2018 Então foi isso Espero que vocês tenham gostado E beijos e tchau, tchau